No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como é que faz para transformar o teu celular da Xiaomi no novo iPhone 14, com direito ao novo Dynamic Island, que é aquele norte do iPhone 14. E aí galera, até aqui eu me chamo Darlos e vamos lá né pessoal, aprender como é que faz para transformar o teu Xiaomi no novo iPhone 14. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é instalar esse tema do iPhone 14 no Xiaomi de vocês. Já instalei aqui o iPhone né, no caso o tema do iPhone 14 no meu Redmi Note 11, mas vale lembrar que você pode fazer essa personalização em qualquer Xiaomi. Olha só aqui a gaveta de aplicativos, centro de controle, olha como é que está a tela de bloqueio, está sensacional pessoal. Realmente está muito show. O nome desse tema é esse aqui pessoal, olha só, vamos aqui, é só pesquisar por A14 tá, pesquisa por A14 que você vai encontrar. O desenvolvedor dele é o Reut, tá bom? Então aplica aí tudo tá, tela de bloqueio, tela inicial, sistema, ícones, aplica tudo que vai ficar sensacional igual tá aqui. E agora vem a segunda etapa, que no caso é instalar esse aplicativo, o Dynamic Island né, eu vou deixar o link dele aí na descrição para você baixar. Após baixar você vai instalar, então depois de instalar é só abrir. E aqui você vai fazer algumas configurações no aplicativo, por isso é muito importante que você siga o passo a passo certinho. Primeiramente, clica em próximo, aqui ele vai aparecer algumas configurações para você fazer, então clica no primeiro X, ele vai abrir uma tela para você ativar o aplicativo, então é só procurar pelo aplicativo Dynamic Spot né, então habilita a chavinha, volta, já vai estar ok o primeiro X. Vamos no segundo X, aqui agora é só aguardar aqui, procurar o aplicativo e ativar essa chavezinha aqui também né, aguarda 10 segundos, marque essa caixinha, clica em ok e agora é só voltar, então volta, agora vamos lá no terceiro X agora no caso, clica em próximo, ele vai te levar para essa tela, clica nessa opção de apps transferidos por download, habilita aqui agora, olha só, é só ativar essa opção, espera 10 segundos, marque essa opção, clica em ok e agora é só voltar, olha só, então né, já voltei até demais, vamos abrir aqui novamente, olha só, já está tudo ok, então vamos clicar em feito lá embaixo, agora ele já foi para a tela inicial, aqui você vai clicar em notificações, olha só, lembrando que para funcionar essa chavinha tem que estar ativada né, então você vai clicar em notificação, aqui você vai ter apps e aqui em apps você vai selecionar aí né, os apps que vão utilizar no caso o Dynamic Island né, então por exemplo, vamos selecionar aqui o WhatsApp né, só para testar, vou selecionar também aqui o Amazon Música, então por enquanto só eles, aqui você também tem algumas opções né, você pode selecionar por exemplo, o telefone está carregando no caso, na hora que você conectar o telefone no carregador, vai ativar o pop-up né, então vai ficar bem bacana, eu não vou ativar isso, então vamos aqui fazer o teste agora, então estou com outro celular aqui, vou mandar uma mensagem para o WhatsApp desse, e olha só como foi que apareceu ali pessoal, já apareceu ali, olha só, se você clicar segurar, vai expandir, tá bom? Eu não vou expandir aqui agora para não mostrar o meu número, mas eu vou expandir agora na opção de música, vou abrir aqui o aplicativo de música para você ver como é que funciona, tá? Como é que funciona essa questão de aplicativos de música, vou aqui colocar uma música aqui, olha só, e já vai aparecer lá em cima pessoal, olha só, deixa eu abaixar o volume aqui, já apareceu lá em cima, olha só, está tocando a música e realmente fica sensacional, quando você clica e segura, ele expande, você pode pausar, pode prosseguir ou retroceder, então realmente está sensacional essa opção aqui, então pronto, transformei meu Redmi Note 11, meu Xiaomi no iPhone 14 com, aí no caso, né, até o Dynamic Island, né, Dynamic Island do iPhone 14, então realmente ficou sensacional. Então pessoal, esse foi o tutorial, né, muita gente estava procurando como é que transforma o Xiaomi no iPhone 14, porque realmente fica com visual muito bonito, e então espero que vocês tenham gostado do conteúdo, do vídeo, né, da minha explicação, da minha forma de ensinar, então se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Não esquece também de me seguir lá no Instagram, está aqui na tela, me segue lá, Darlustec. É isso pessoal, fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.